Ainda man diretaço velho, caraca Será que ele tem 7 cargas? Deadlock Deadlock Ah, ele bateu para baixo, velho. Nossa, também. Oxi. Aí é muito irmão, velho. Vamos lá, velho. ah droga do meu lado tem um portão do meu lado cara eu consigo chegar no portão ele ficou no hels? caralho ele ficou no hels, não precisava tankar tanto, o instahill pegava de boa e eu chegava no portão eu estou espuradinho meu deus velho, ai é foda pro flagelo o hels se cura de boa eu acho vou ficar aqui pra tentar tankar pro hels bom 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 um ah Stop the Hacker Não, 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 não Ah, poucos. Será que ele tem uma balançada? Caralho, o cara bateu reto, velho. Como a gente vai jogar contra gringo, o bom é que a gente já fica treinado pra enfrentar o Sky, velho. Ele joga no server de Niam, né? Ele joga no server de Niam. 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 Eu devia ter ido para o Palette, mano. Caralho, velho. Olha o Doctor. Achei que ele tinha bambuso. Nossa, eu saí de uma Jungle para ir para uma 4 Wall, né, mano? Tudo inteligente isso. Ah, cadê o Doctor? Eu estou perdido, velho. O cara está se perdendo nas Scratch, velho. Ah! 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 Porra de pefim foi esse mano Mas tem um portão Nossa velho, eu morro? Nossa Ah tá, 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 eu vi o Hells Cara, se eu conseguir sair da loucura Eu consigo me dar um Star Hill Cara, eu não consigo dropar item na loucura? Meu Deus, velho, você tá me travando, cara Cara, será que eu consigo abrir, mano? Se ele cancelar, fodeu Caralho, eu tava muito tentando usar o Star Hill, velho Mas eu tava na loucura Caralho Caralho